Vamos lá, Marcelão, seguindo os vídeos sobre a BGS. E os jogos fantásticos que estão nesse ano. Eu tive a oportunidade de jogar Rise of Tomb Raider, uma demo que, cara, eu pelo menos não tinha visto nenhum vídeo ainda dela, então foi super legal de descobrir. Você ia... tinha uma breve cute scene ali, pra você... que te colocava no contexto de uma mina que você acaba se perdendo lá numa tumba mesmo. Cara, uma demo? Com começo, meio e fim, isso foi legal pra caramba. Essa é a parte boa. É, não sei exatamente quantos minutos a gente passou jogando, a gente tinha um espaço fechado só pra ela, então espaço fechadão, tudo bem escuro. Os fones... essa é a parte legal ressaltada na parte da Microsoft e do Xbox. A imersão que eles dão pra você no jogo, cara, é total. Eles criam o ambiente pra você jogar, tipo, era a TV gigante, o seu controlinho, o seu fone de ouvido impecável pra você jogar naquele lugar isolado, o seu Tomb Raider. Você podia customizar tudo de controle, a parte... Cara, eu coloquei legenda em português, o jogo tava lá com legenda bonitinho. Uma introdução rápida e você cai numa tumba. Cara, você tem a tumba inteira pra explorar, você tem um puzzle rápido logo no começo, alguma sequência de interação de ação, um puzzle maior pra você resolver logo mais adiante, uma cute scene que te coloca dentro do contexto do jogo em si, de quem que são os vilões desse Rise of Tomb Raider, que eu até agora não sabia o que ia ser, ele já te dá uma ideia do que está por vir. A Lara tá diferente da Lara do primeiro Tomb Raider dessa série, né, cara? Então ela já tá mais esperta. Amadurecida, né? É, ela dá mais amadurecida, é bem isso, assim. O jogo tá muito, muito bonito, ainda mais nessa demo que tinha muito efeito de água, você... Nossa, tinha uma parte... Reflexo na água. Reflexo na água, efeito de água em movimento, você tem várias cenas de você ter que pegar com a picareta e puxar um pedaço da parede pra ela cair e encher seções, salas de água, pra você conseguir acessar lugares diferentes ou mais altos. Agora você não tem mais a tocha, né, que você usava no primeiro Tomb Raider. Você não tem mais a tocha, você tem um bastão de luz, que ela fica com esse bastão de luz, ela aciona e põe pendurado na cintura. Então você tá correndo e a luz tá acompanhando você, porque você tá com o negócio pendurado ali. Você entra num corredor apertado, que ela passa agachada com vários escorpiões andando em volta de você, que é desgraçadamente incrível. A demo tem um final que te mostra uma conclusão da situação toda que você se envolveu ali. Dá um gancho delicioso pra você esperar muito do jogo. Foi uma demo-demo completa de começo, meio e fim. Que foi super legal jogar. Joguei eu, mas joguei o Marcelo, joguei a Day também. Então deu pra todo mundo brincar, experimentar. Cada um teve suas dificuldades e facilidades. Me deu muito mais vontade de jogar e seguir nessa franquia. Eu vou, lógico, vou jogar. Vale a pena, Marcel, então ir pra jogar o Tomb Raider? Vale a pena só pra experiência. Não sei como é que vai estar de fila, mas assim, vale a pena pegar uma filinha pra experimentar essa demo, porque ela tá muito, muito legal. E acho que de Tomb Raider, por enquanto, é isso. Galera, sem acompanhar os vídeos nossos, a gente tá falando muita coisa da BGS, muitos jogos foda. Vídeos antes, vídeo depois. Acompanha aí que tá sendo muita coisa da hora. Forte abraço. Até mais. Até a próxima. Fala, galera, bem-vindos ao Flins. E outubro é o mês de aniversário do nosso canal. O Flins vai completar um ano e vai fazer vários sorteios para vocês. O terceiro lugar vai ganhar um Funko Pop do Groot e um Dice Game. Para o segundo lugar, uma figura do Stormtrooper e um livro Herdeiro do Império, autografado pelo autor. E o primeiro lugar ganha o prêmio mais chato de todos, uma credencial para os 4 dias da CCXP. Pra participar, é só você curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse post onde vai ter o link da promoção. Então fiquem ligados, porque no dia 30 de outubro iremos saber quem será o ganhador. Ou os ganhadores. Ou os ganhadores. Feliz aniversário.